E aí meus queridos, aqui em Fala é Gêmeos, trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Assistindo o vídeo de 11h40 do Bebezilla, tá muito irado. Se você não assistiu, assiste aí, tá muito legal. É a história do Bebezilla que se perdeu dos pais, mano. Não é a continuação daquela série, eu tô começando uma nova. E hoje estamos aqui mais uma vez com o Espinossauro. É, esse matador cruel aqui. E vamos dar uma caçada pelo meio dos matos aqui. Ver o que a gente encontra aqui pra gente deforar. Haha, já foi uma árvore embora, mas eu não quero árvore não, eu quero comer carne. Vamos aqui. Pra ver folhas, mano. Olha, tem coisa caçando por aqui. Agora quem tá caçando é eu. Sai fora, sai fora. Não vim dar rabada não. Toma isso, seu feioso. Caiu. Vamos ver o que a gente encontra. Olha, tem coisa aqui. Tem alguns anões aqui. Eita. Toma. Toma. Vocês querem treta, é? Vocês querem treta, então toma. Seus feriosos. Ai. Tem outros aqui. O que que tá me atacando aqui? Caraca, ser grande não é nada fácil. Os bichos pequenos me atacam, eu nem vejo. Só tem árvore. Só tem árvore. Ai, socorro. Ai. Caraca. Que susto. Vamos ir pra um lugar mais aberto aqui, porque senão... Ah, fica complicado de ver. Tem um laguinho aqui, e todo melado de sangue do pescoçudo que eu matei. Mano. Aí, é o que é? Eita. Eita. Caraca, esses piranha. Não me deixem em paz, mano. É muito da hora essa zoadinha de telefone que ele faz. para quem não sabe a zoadinha do telefone do protagonista do filme jurassic park que ele engole ai que ele engole o celular aí o ar que adicionou isso e ficou me tirado mano é o chique é treta que treta tudo bom aqui ó corra não corra não porra não nossa tem muita carne grande para a gente em galera cadê tem mais aqui vamos descer essa cachoeira ali eu não vou eu ai tá pega é um carrinho de um rex voltar comigo é fora da fris do meu caminho sai fora é fora aí caraca município do rápido aqui vai sai a gente vai ó o que consegui quebrou rápido que tavam ali olha o strike tá pronto para morrer e se o strike eu mesmo você não viu o chifre ficaram caraca manilháu ferro caraca toma 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 morre mano ainda correr agora ele quer tretar mesmo é estreia que são muito muito bom olha isso aí caraca caraca mano morre o rio nossa esse tempo está muito feio o tempo melhor eu volto com vocês galera tá só um minutinho pra você essa questão de segundos mas eu vou ter que esperar muito tem foi sempre melhorar já se passou muito tempo galera já é muito melhorou o dia caraca quase que não sai a palavra olha como diz tá bonito agora é sério meu caminho suas árvores eu vou ver se a gente encontra vim aqui a nossa altura para gente ter um duelo muito épico ir fora a cidade vai fora e cesão vai fora caraca esse que é gigante o e caiu agora galera não é o que vocês querem treta é Caraca, quanta multa! Vamos pegar nosso grandão ali, que a gente tava brincando com ele. Vai fora! Vai fora! Toma! Tá pensando o que, seu feioso? Nada me segura não! Toma! Toma! Ih, faleceu! Não! Cadê? Quem é que quer mais me enfrentar aqui? Quem quer ver minha fúria? Sai na frente, suas árvores! Sai na frente! Sai na frente! Vamo! Quem é que quer me enfrentar? Venham da minha altura! Quero ver! Quem que é capaz de me enfrentar? Vamos nessa! Quero ver o aniversário da minha altura! Vamos nessa! Maria! ... Passou aqui e não conseguiu, não! Eu não tinha medo de você não Caraca, mano! Ele é forte Quer que você não tivesse medo de você ou não? Caraca, velho! Ele é muito forte mesmo a água! Ai 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 ai! Corro, socorro, socorro! Não quero um adversário meu aqui não Eu não tenho medo de seus gritos não! Ovo! Ovo eu se pago assuriu! Toma. Tá precisando o que? Tá me enxerguido, tá? Ai, 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 toma Caraca, mano, que trinta feia Ai Sai fora Sai fora, seu feioso Caraca, mano, não quero aderir a minha altura mais não Isso é muito forte, mano Caraca, velho Toma Sai fora Vou acabar com você Sai fora Ai Cai fora Toma Isso Sai fora, seu feioso Acabo com você Ah, mano, depois dessa pode vir Quem for, mano, eu acabo com qualquer um agora Pode vir que for De anões agora, anões agora, gigantes Pode vir que for Caraca, mano Eita, o Megalodon aqui Pô, Megalodon, um sarcos, mano Eu podia Que me enxerguir nao Mas também Olha o tanto de Indoorrapo Que É fora É fora, seu feioso Caraca, seu desce Lá, tocar Ai, ai, ai Sai fora Vocês são anões Sai perto de mim Não gosto de brigar com pequenos Caraca, mano Mas são muito, velho Olha quantos tem ali ainda Vou deixar você pras piranha comer Você também Cadê? Venha, pode vir todos aí Pode vir todos aí Eu quebro vocês tudo Toma isso, toma isso, seus feriosos Parece um bocado de largatixa, olha isso Caraca, ai, 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 toma Vocês vão virar jantar de piranha agora Toma, toma Toma, olha o tanto que já foi embora O que que sabe, tá me rodeando aqui, eu vou quebrar ela Caraca, ai, eu vou comprar as de mil pessoas Toma Agora tem pouco, agora a gente consegue facinho Sai fora Suar, gaticha Toma, toma Não vai sobrar nada de vocês, eu vou quebrar todos vocês Deixa, ei, não foge não Não foge não, precisa entrar fugindo Agora a tartaruga querendo treta Quebrei tudo, mano Quebrei todos eles Quem, isso eu não preciso é o que mano Quebra o mesmo Queria um gigante pra gente treta aqui até vamos aqui cadê que era um gigante comigo quem tem coragem olha ali a de gigante olha um gigante fora ali mano vamos quebrar isso chegar em frutão já não grita não grita não grita tá perdendo tempo vai morrer mais rápido ainda fora fora a mano não tem ninguém capaz de me deter não tem seu vídeo de hoje galera espero que tenham gostado não espera vamos quebrar esse gigante de rares aqui ai 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 caraca do rio tem um vídeo mano soave e feiosa sou vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like e inscreva no canal até a próxima é nóis e fui